Enquanto a chuva não volta, as sorveterias têm apostado em produtos variados para atender a população que vai em busca de refrescância. Faça chuva ou faça sol, um dos produtos queridinhos pelos brasileiros é o famoso sorvete. Para a Amanda mesmo, a sorveteria é uma parada obrigatória. A sorveteria eu venho sempre com meu esposo. Faça frio, faça calor, a gente bate ponta aqui sempre porque o sorvete é maravilhoso. Dona Solange não fica atrás e adora apreciar um sorvete bem geladinho para aliviar esse calorão. O calor contribuiu, eu amo sorvete, gosto muito. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias do Setor de Sorvete, cada pessoa toma em média 8 litros por ano dessa maravilha. Nessas sorveterias são mais de 88 opções entre sorvetes, sobremesas, caldas, que deixam os produtos muito mais deliciosos. Em meio a esse calorão que está fazendo aqui em Goiânia, nada melhor do que correr e procurar uma sorveteria para dar uma amenizada. Aqui, por exemplo, o cliente encontra várias opções de caldas e toppings para preencher e alimentar essa vontade de tomar um bom sorvete bem geladinho. Além disso, o cardápio é repleto de pratos à base de sorvete que são para lá de especiais, viu? Aqui, os pratos do cardápio são mega criativos. A feijoada de sorvete e o sorvete assado são as tendências que chamam a atenção e têm atraído novos clientes. Uma forma de inovar e gerar mais lucros. Duas novidades que nós trouxemos aqui para a nossa loja é a feijoada de sorvete, que tem em alguns lugares do Brasil, mas aqui no estado de Goiás, especificamente aqui em Goiânia, o pessoal está conhecendo agora através da gente. E o nosso prato principal, que é o nosso sorvete assado, que ele vai no forno e não derrete. Seja quente, assado ou tradicionalmente gelado, o sorvete possibilita uma ampla possibilidade de combinações. A Ruth e a Rose batem ponto na sorveteria diariamente e depois do almoço, vem saborear uma sobremesa. É meu carro-chefe todos os dias, minha sobremesa do dia a dia. Almocinho e uns sorvetes. Cremosidade, sabor, tudo muito gostoso e o atendimento é espetacular. Nós já somos clientes, nós e a nossa equipe aqui do...